Bom dia! Hoje minha meditação foi em Lucas 8, 1 a 15, a parábola do semeador. Finalmente o calor foi embora, podemos ter uma temperatura agradável. Essa parábola é bastante conhecida, fala das sementes que foram jogadas. Então eu vou ler algumas partes aqui que acho que tem que ler na íntegra, não tem jeito. Olha aqui como ele fala, a partir dos 5. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e quando germinou as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos e cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a cem por um. Aí ele fala depois, quem tem ouvidos que ouça, né? Mas Jesus, ele explica essa parábola, qual o significado. E ele fala, a partir do 11. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, então, o diabo. Então, as que caíram à beira do caminho são os que ouvem, então, vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creem e não sejam salvos. Já viu alguém assim? Algum amigo seu, algum parente que ouviu, né? Mas acabou não crendo. As que caíram sob pedras são as que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não tem raiz. Crem durante algum tempo, mas desistem na hora da aprovação. Bom, Jesus deixa claro aqui, né? Que a vida cristã não é só alegria, não é só parte boa, parte positiva, né? Então, com certeza, né? Essa parte não é fácil, mas as provações vão vir, né? Não tem como não acontecer. Maiores ou menores, elas vão acontecer. As que caíram entre espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, riquezas e os prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com o coração bom, generoso, ouvem a palavra, a retém e dão fruto com perseverança. Então, eu queria chamar a atenção para esses dois últimos aqui, né? A partir do 14. As que caíram entre espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são os focados pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida, né? Acho que em todo evangelho, né? Acho que Cristo vai mostrando com o exemplo dele, com o ministério dele, essas questões, né? Das pessoas deixarem as coisas deste mundo, né? Não focarem nas coisas deste mundo e buscarem coisas, né? Tesouros no céu. Acho que até vai ter essa palavra em Lucas, eu não sei. Talvez tenha outro evangelho, mas é algo que Cristo prega muito, né? Nessa questão de a gente não... que a gente é passageiro nessa terra, né? Então, se a gente colocar as preocupações, as riquezas deste mundo, os prazeres na frente de Cristo, né? A gente nunca vai ter a maturidade suficiente pra ter uma intimidade maior com Cristo, né? E ele fala, os que caíram em boa terra, é isso que a gente deve buscar. O que que eles fazem? Tem um coração bom, né? E generoso. E eles ouvem a palavra, a retém e dão frutos com perseverança. Então, beleza. Coração bom, generoso, tudo bem, né? Eu ouvi a palavra, né? Eu acredito que na época, né? Não existiam bíblias, assim, né? Então, tinha as pregações e tudo mais. A ideia era que eles possessem ouvir e reter. Pra hoje, não tem muito. A gente tem acesso a... Poxa, esse livro aqui, maravilhoso. Então, que a gente tem que ler, né? A palavra. Reter, né? Pra que isso produza frutos, né? E, pô, só nesse texto, nesses oito capítulos aqui de Lucas, quanta coisa, né? Já não faz alusão a isso, né? De construir a sua casa na rocha e não na areia, né? Aí ele fala aqui da raiz, né? De colocar as coisas de Deus em prática, não ficar só num discurso, né? Então, de dar os frutos, que é a questão dos frutos do Espírito. Então, quando a gente começa a linkar uma coisa na outra, a gente acaba vendo que é tudo linkado, né? Cristo fez tudo de uma maneira bastante especial em relação ao ministério dele, aquilo que ele pregava, aquilo que ele falava. Então, acho que isso é muito importante, que a gente possa gravar esse último capítulo 15, o versículo 15, né? Ter um coração bom, generoso, ouvir, buscar a palavra de Deus, né? Não somente ler, mas reter isso pra gente e dar frutos, né? Que a gente possa dar mais e mais frutos, né? Pra que outras pessoas também possam ser abençoadas. Certo? Boa semana! Semana começando! Boa semana! Boa semana! Boa semana! Boa semana!